Não existe num mundo magia, bruxaria, feitiçaria que afaste um amor verdadeiro, que afaste uma relação de amor. Não existe isso. Existem influências, existem, lógico que existe influência, que prejudica muito mais quem lança do que quem recebe, mas não a ponto de destruir uma relação. Hoje nós trocamos, eu acho, o mundo trocou, o amor da doação, o amor de se entregar, pelo amor de receber. O amor hoje parece que é sobre coisas. A gente vê, o Natal que está se aproximando, por exemplo, é uma data de festa, é uma data de consumo, é uma data de compras, é uma data de se ganhar dinheiro, de se vender, de se comprar, enfim. É um grande comércio e muitas vezes as pessoas até esquecem quem é o aniversariante. As pessoas esquecem sobre o que é o Natal, sobre o Renascimento, sobre tudo, que é uma festa cristã, mas que tem os pés em festas pagãs e simplesmente muda-se o nome. Inclusive até essa data mesmo de dezembro, a gente sabe que é uma data inventada, não é necessariamente a data que Cristo nasceu, mas o que importa é o inconsciente coletivo. que se todo mundo aceita e acredita como tal, assim é, não é? Tudo aquilo que a gente crê é assim que funciona, não é? Você crê já é uma verdade. Mas enfim, esqueceram o principal, esqueceram que amar o outro, amar o seu próximo, é a base de tudo. Esqueceram disso. Então agora é o que você me dá. Eu vejo, por exemplo, as crianças hoje, por mais que você as entupam de coisas, de presentes, de bens materiais, parece que nunca tem um limite, parece que nunca é o suficiente, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. E o amor dos pais muitas vezes é medido por aquilo que ele dá para os filhos, não emocionalmente, mas materialmente. E eu vejo que as pessoas têm essa questão da troca, como que eu posso lucrar disso. Então onde que está o amor verdadeiro? Onde que está o servir? Quando a gente fala em servir, gente, não é a subsiviência, não é você levar sua vida como um santo, como uma santa, ninguém está falando disso. Mas o prazer, o prazer em fazer o positivo, fazer o bem, o prazer que a gente tem em fazer coisas positivas. Nós temos um Deus interior, e esse Deus interior, porque nós somos deuses, isso para quem gosta da palavra, gosta da Bíblia, está lá, sois deuses, João 10, 30, eu sempre falo isso. Então a pessoa tem essa capacidade de definir o que é bom, o que não é legal, o que bom e ruim são uns conceitos muito rígidos. Mas o que é luz, o que não é luz, eu acho que fica mais fácil, porque tudo que não é luz pode se tornar luz. Então esse Deus interior, ele nos chama a razão. Então quando a gente faz uma coisa positiva, uma ação de luz, automaticamente essa ação de luz é vista pelo nosso Deus interior como uma coisa a ser, a receber o prazer de ter feito. Gente, o prazer de fazer o bem, o prazer de caminhar na luz é imenso, e você já está recompensado ali. As pessoas ficam buscando recompensa no céu ou castigo no inferno. É o que eu digo sempre, não existe nenhuma coisa nem outra. O céu está dentro de você, e o inferno também. A transição que nós fazemos no plano espiritual não tem nada a ver nem com o céu nem com o inferno. Tem a ver simplesmente com uma estação, para você pegar o próximo trem para a próxima vida. O tempo não para, a eternidade não para, e não existe evolução no espírito, existe evolução na carne. Então é por isso que tudo está aqui, dentro de nós, céu e inferno. E nós construímos uma coisa ou outra. Podemos construir um céu muito maior do que o céu imaginado, do que o céu falado, o céu descrito nos livros sagrados. O céu que nós podemos construir dentro de nós é muito superior a isso. É muito mais perfeito, mais lindo em todos os sentidos. Agora, o inferno que você pode construir dentro de você também, não existe descrição. Que é o que as pessoas vivenciam aqui, é o que as pessoas sofrem aqui. Porque quando agem de forma negativa, quando agem de forma a construir contratos de sofrimento, de tristeza, fazendo o negativo, caminhando nas trevas, aí, gente, esse inferno é muito maior do que qualquer inferno descrito também. É aquelas pessoas que, de repente, você vê, tem uma aparência dentro dos padrões do ego, tem, às vezes, uma boa vida financeira, tem tudo, tudo aquilo que o mundo imagina ser dentro dessa visão tacanha, pequena, tem tudo. Mas, de repente, a pessoa tem uma vida interior horrível. Quantas pessoas vão ao suicídio? Aí, pergunta assim, o que essa pessoa... Essa pessoa tinha tudo. Tinha tudo o quê? Tinha tudo de material? Tinha aparência? E o que tinha dentro dessa pessoa? O que levou essa pessoa ao suicídio? O que levou essa pessoa ao suicídio, meu querido, minha querida? Muitas vezes, é o inferno interior. É aquilo que ela construiu como sombras, como escuridão a vida toda. Então, a gente precisa trazer essa luz para dentro. Eu abro o meu programa de rádio, o meu programa de televisão, eu abro sempre com uma música daquele musical ré, que fala exatamente, deixe o sol entrar. E, quando a gente deixa essa luz entrar dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente vai afastando esse negativo. A gente vai afastando essas dores. Esse inferno que a gente cria dentro da gente, paralelamente ao céu que nós criamos. Então, o que difere uma pessoa feliz de uma pessoa infeliz é o tamanho da luz que ela traz para dentro dela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto